Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que está aqui me assistindo e vai participar desse debate, obrigado a você companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que entendeu que ontem não deu para fazer a live, domingo às 10 horas, porque a minha voz estava muito ruim, ainda está, mas melhorando gradativamente, apto para poder gravar esse vídeo e mais tarde a nossa live às 10h30 da noite aqui no canal, hoje segunda-feira 10h30, então eu pediria a você também que deixasse o seu like, que se inscrevesse no canal, porque a inscrição ela corrobora os auspícios de crescimento do canal. Meu amigo rubro-negro, eu queria te dizer o seguinte, tenho debatido muito com vocês sobre as vendas de jogadores do Flamengo e por conseguinte as substituições. O Flamengo realmente, meus amigos, vem perdendo grandes valores, esses que acabaram por se consagrar com o manto sagrado nesses últimos anos e não tem substituído a altura. Veja bem que agora nós estamos na iminência de perder o Gabigol, de perder o Pedro e de perder o João Gomes, isso se não houver mais baixas. E aí é claro, o Flamengo precisa substituir esses jogadores com muita qualidade e não é o que tem acontecido. Daí a minha preocupação, por isso eu falo tanto para vocês sobre isso e agora até de uma maneira mais animada, porque entenda uma coisa aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que aliás está, obviamente, sempre vibrando com os problemas mercadológicos que o Flamengo tem, principalmente com relação às vendas de jogadores que o torcedor até comemora, mas com as reposições que não estão à altura. Quero aqui fazer um exemplo para vocês, um resumo do que aconteceu nos últimos tempos. O Flamengo perdeu o Pablo Mari. Até hoje, companheiro, aquele zagueiro pela esquerda que saía jogando, que tinha um toque refinado, aquele que conseguia promover ligações diretas com passes muito apropriados, aquele que era muito bom no cabeceio defensivo, muito bom também no cabeceio ofensivo. Vocês se recordam dos gols que o Pablo Mari fazia, aquele que conseguia orientar muito bem a defesa em função da sua experiência, em função até de conhecer o jogo europeu que era praticado pelo Jorge Jesus. Foi ele que acertou aquela defesa ali, independente também da boa performance do Rodrigo Caio. Vocês se lembram também das inversões de lado de campo do Pablo Mari? Pois é, quando ele saiu de férias logo após o Mundial, nós vimos o que aconteceu, uma perda incrível. Me recordo até que o Pablo Mari era muito marcado no jogo contra o Liverpool, porque o que aconteceu é que o Klopp estudou os últimos jogos do Flamengo e ele viu exatamente quem é que poderia ligar diretamente, quem é que poderia inverter campo, quem é que poderia passar entre linhas com mais propriedade e gols até, poderia fazer dentro do Flamengo. Então o Pablo Mari, ele era sempre marcado na saída de bola. Aquela saída de bola ficou mais concentrada no Rodrigo Caio aquele dia, o Flamengo não teve as valências do Pablo Mari para poder usar. Então até hoje, meu amigo, você tem aí, vamos lá, o Léo Pereira, que realmente está numa boa fase, mas nós sabemos que não é algo muito confiável. Tem o Pablo também, às vezes o Davi Luiz vai jogar por ali, mas aí acaba deixando também, em função da contusão do Rodrigo Caio, um vácuo ali na zaga direita. Então até hoje nós não conseguimos, contando até com aquele Bruno Viana, vocês se recordam que veio lá de Portugal, então até hoje não teve reposição. Depois disso teve o Gerson. O que aconteceu com o Gerson? Saiu. Torcedor do Flamengo, não, pode vender um valor desse, o Flamengo tem que recuperar ali a sua capacidade de gastos, o Flamengo tem que acertar o seu fluxo de caixa, o torcedor rubro-negro, grande parte do torcedor rubro-negro, querendo que realmente o Gerson fosse vendido. Pois bem, foi substituído por quem? Pelo belga, e eu não preciso dizer a vocês aquilo que aconteceu. Depois saiu o Michael. Quando o Michael sai, companheiro rubro-negro, nós ficamos numa situação muito difícil, porque o Cebolinha está querendo engrenar, mas nós não sabemos se vai engrenar ou não. O Marinho também, estou falando de jogadores agudos ali pela direita, porque tem muita gente que acha que o Marinho veio para o lugar do Everton Ribeiro, nunca. Porque o Everton Ribeiro joga sempre pelo meio, o Everton Ribeiro não é jogador de beirada como é o Marinho. Então, muita gente achava que era, mas não era, porque o Michael jogava pelo lado direito, pelo lado esquerdo, e está inclusive até na iminência de vir e tomara que realmente que venha. Ontem até fez um gol. Então, o Michael também, de fato, não foi substituído à altura no time do Flamengo. E por aí, meus amigos, nós podemos citar outros jogadores que possam exatamente concorrer para esses problemas, da mesma forma que esses três. Até o Rafinha tinha esquecido de citar aqui. O Rafinha saiu por ele próprio, mas aí veio o Isla, você sabe muito bem que foi uma grande decepção. Até julgava que ele fosse jogar bem aqui, mas infelizmente foi uma grande decepção. Não vingou. E aí nós ficamos ali naquele ano com o Isla e com o Mateuzinho, ou seja, numa situação bem difícil da lateral direita, até porque ele também teve a vontade de voltar. E ele foi, então, impedido por alguns dirigentes rubro-negros, apesar da vontade do Marcos Braz. Então, agora tem uma iminência de perder outros jogadores. E aí citaram outro dia, para vocês entenderem, o Wallace, citaram o volante da Ponte Preta também, jogadores que não estão à altura ali, do jogador que o Flamengo quer ter para poder apresentar ali na volância. O volante, companheiro rubro-negro, é muito importante num time de futebol. O volante é aquele que promove a transiência da defesa para o ataque. É aquele que marca, mas que precisa construir também. Então, tem que ser um jogador que não pode ser apenas um butineiro. Pode ser um jogador ali que marque apenas. Muito duro. Ele tem que construir a saída de bola. É ele o responsável pela transiência da defesa para o ataque, assim como também de chegar ali na área e poder arrematar. Esse volante tem que ter uma boa conclusão. Então, esses dois volantes que citaram recentemente, eu não concordo para substituir o João Gomes. Eu não concordo que possa realmente concorrer para poder apresentá-lo até numa primeira volância. Eu não acho, porque o primeiro e o segundo volante são muito importantes. E houve vários candidatos e eu realmente não concordei com nenhum deles. Até que, companheiro rubro-negro, chegou aqui o Charles Aranguiz. O Aranguiz, você sabe, jogou aqui com a camisa literária. Só tem um vínculo muito grande com esse clube. E eu me deparei com essa notícia aqui. E eu achei realmente muito boa, porque existe realmente a possibilidade do Flamengo contratá-lo, apesar da conexão dele com o Internacional. Então, ele está aqui, Charles Aranguiz, vê o Flamengo como uma boa opção para planos no Brasil. Grande jogador. Para mim, apesar de 33 anos, para mim, faria uma grande dupla com o Vidal. Aí você vai falar aí, ah, mas o Aranguiz é primeiro ou segundo. O Aranguiz, ele pode jogar em qualquer lugar, porque ele é realmente muito bom jogador. Então, está aqui, não me conheci no futebol brasileiro. O Aranguiz confirmou que deve voltar ao Brasil em 23 e o Flamengo é uma das possibilidades. Jogador de 33 anos atua com a camisa do Bayern Leverkusen desde 2015, quando deixou o Inter, que garante é o André Cury, o representante do volante chileno. Aí você vai falar assim, bom, isso aí é uma cavada do Aranguiz. Ele não precisa disso não, hein? De acordo com a informação do Nicola, Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Atlético Mineiro são as principais opções. E o agente admite reduzir o salário para trocar o Bayern pelo clube aqui no Brasil. Apesar da identificação com o Internacional, o time está descartado por Aranguiz. Isso porque na última janela de transferência, o Colorado chegou em acordo com os jogadores de última hora, alegou não ter condições de bancar o chileno. Ou seja, o Internacional voltou atrás no negócio que ia fazer com o Aranguiz e agora o Aranguiz está fora. Tem uma outra coisa aqui que pode favorecer o Flamengo, eu vou te contar. Dez jogos na temporada com o Bayern, o volante balançou a rede em duas oportunidades. Na época que jogava pelo Inter, 14 e 15, o Aranguiz entrou em campo 54 vezes, marcou 10 gols, é uma média muito boa para o volante. Aranguiz também tem passagem pelo Cobrelo, Colo-Colo e tal. Aí tem aqui aquilo que eu acho que pode favorecer. O Flamengo pode ser uma grande opção para o Aranguiz, já que o Rubro Negro conta com o apoio do Vidal, companheiro do volante na seleção do Chile há vários anos. O contrato dele vai até 2023, mas a tendência é que o vínculo seja rescindido de forma antecipada e sem custos na virada do ano. Companheiro, é o seguinte, eu reclamei do Wallace, eu reclamei desse volante da Ponte Preta, mas desse daí eu não vou reclamar não. Esse aí, companheiro, eu recomendaria, eu gostaria muito que viesse para o Flamengo, porque ele é craque e é um jogador que tem a mesma garra que o Vidal, além de conhecer o Brasil e já de ter logrado sucesso aqui no Brasil também. Então, vamos torcer para o companheiro Charles Aranguiz vir aqui para o Flamengo. É verdade, o João Gomes é muito novo e o Aranguiz mais velho, mas independente de qualquer coisa, tem que haver uma substituição por qualidade. E se o João Gomes for, meu amigo, não tem outro jeito. Lembrando a você que o João Gomes também joga na primeira volância. Então, meu amigo Rubro Negro, quero te convidar para mais tarde, às 10h30, para live aqui no canal. Saudações, Rubro Negro, deixe seu like aí. Um grande abraço para você.